Olá, boa noite. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e da Saúde, Ricardo Barros, participaram esta tarde do lançamento do programa Criança Feliz em São Paulo. O repórter José Luiz Filho acompanhou o evento e tem as informações. Foi com uma aula de genética e proteção da mulher e da criança durante a gestação e a primeira infância que o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou à plateia formada por prefeitos e profissionais de assistência social a importância do programa Criança Feliz. A adesão do Estado de São Paulo foi formalizada durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Com adesão ao programa, São Paulo se junta aos outros estados do país no trabalho de assistência às gestantes e às crianças na primeira infância. 222 municípios paulistas fazem parte do Criança Feliz e receberam do governo federal R$ 2,5 milhões para capacitar profissionais e equipes para trabalhar no programa. O Criança Feliz prioriza o bem-estar, a proteção e o desenvolvimento das gestantes e crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, BPC. 2.529 municípios de todos os estados do país também já fazem parte dessa rede de proteção aos novos brasileiros. Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, no Rio de Janeiro, tem várias atividades para incentivar a participação feminina na ciência. Pode parecer apenas uma brincadeira, mas é ciência. É um circuito de eletrônica feito em massinha de modelar. O momento lúdico é uma das atividades do projeto Tem Menina no Circuito, desenvolvido pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia dessas oficinas é apresentar a ciência de uma maneira lúdica, divertida, e tirar aquele peso de que a física é chata e que a física é difícil. A ideia é tornar a ciência mais atrativa e incentivar a participação feminina em uma área em que elas ainda são minoria. No Brasil a gente sabe que o número de pesquisadoras que compõem o quadro das universidades e de institutos de pesquisa nessa área é de 25% a 30%. Dependendo da área, se a gente vai para as engenharias é muito menos, é muito menor esse número. Desenvolvendo esse projeto, as meninas realmente passam a se interessar mais pela área de exatas e buscar carreiras dentro dessa área. Gabriela participou de edição anterior do programa e hoje é monitora. Foi com o projeto que ela aprendeu a gostar da área. Agora estuda física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A física é da forma mais prática, mais divertida. Porque no ensino médio a gente só fica ali no quadro com contas e aí muitos alunos estão desinteressados porque já cria esse bloqueio com a física. E aí com o projeto a gente consegue deixar de lado esse preconceito em relação à física, que a física pode ser divertida, ela é interessante. Começou hoje o saque das contas inativas do FGTS. Até às 11 horas da manhã, 700 mil pessoas já tinham sacado o dinheiro das contas. Isso representa 300 milhões de reais. A nossa equipe foi até uma das agências da Caixa Econômica Federal, aqui em Brasília, para acompanhar esse primeiro dia. Hoje o dia começou bem para o Elvis. Acordei bem cedo hoje, abaixo de 5h15 mais ou menos. Estou com uma boa expectativa para o dia ser maravilhoso hoje, com essa notícia boa. A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. O atendimento foi rápido e o dinheiro já tem destino certo. Está vindo um filho aí agora, o segundo, e já ajuda também para comprar as coisas. E aí vai ajudar bastante esse nosso orçamento. Até às 8h45 da manhã desta sexta-feira, cerca de 400 mil pessoas já haviam sacado o FGTS de contas inativas. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais e atendam cerca de 5 milhões de trabalhadores. Pode fazer o saque quem tem contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento. Para valores de até 3 mil reais, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes caixa. Acima de 3 mil reais, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O trabalhador que é correntista da Caixa vai receber automaticamente o crédito no primeiro dia em que o dinheiro estará disponível. A Caixa já está atendendo os trabalhadores com duas horas de antecedência, abrindo suas agências, duas horas de antecedência em todo o Brasil. Amanhã, sábado, a Caixa vai abrir de 9 às 15 horas. Mais de 1.800 agências estarão abertas. O trabalhador pode consultar o site da Caixa que vai saber quais são as agências que estão abertas. Por isso não precisa ter correria. A Caixa vai abrir inclusive na segunda e na terça-feira. A Caixa também vai abrir duas horas mais cedo. E no início desta tarde, em Monteiro, cidade da Paraíba, o presidente Michel Temer falou sobre o início do saque das contas inativas do FGTS. Há pouco tempo, nós liberamos as chamadas contas inativas do fundo de garantia. Ou seja, aquelas contas que ficavam paralisadas e as pessoas não poderiam sacar. Cerca de 41 bilhões de reais. Nós liberamos as contas inativas que vão injetar na economia 41 bilhões de reais. E olha, só para dar um exemplo a vocês, até as 11 horas de hoje, abriu-se o saque dessas contas, às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, 300 mil pessoas haviam sacado o fundo de garantia, num total correspondente a 300 milhões de reais. Hoje, à tarde, esses 300 milhões de reais já estão circulando pela economia brasileira. E falando em economia, a inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor amplo desacelerou em fevereiro. A taxa, no mês passado, ficou em 0,33%, abaixo dos 0,38% registrados em janeiro. É o menor valor para os meses de fevereiro desde o ano 2000. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais ajudou a segurar os preços no mês passado. De uma alta de 0,35% em janeiro, os alimentos e bebidas registraram deflação de 0,45% em fevereiro. Entre os produtos que mais caíram estão o feijão carioca, a batata inglesa, o frango e o tomate. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, registrou um lucro de R$ 6,4 bilhões em 2016, resultado 3,1% maior do que o registrado no ano anterior. Entre os principais fatores que impulsionaram o resultado estão a redução de perdas em investimentos e o reconhecimento de créditos tributários. Apenas no quarto trimestre, o lucro foi de R$ 2,2 bilhões, revertendo um prejuízo de cerca de R$ 400 milhões, registrado no mesmo período de 2015. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho